Todo mundo sabe que eu gosto de você Todo mundo sabe, todo mundo esfaça e ninguém mais vê Tô de dolar, mas isso é jogo de amor E quando é só bonito, depois vira aquele filme que te levou Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe E quando é só bonito, depois vira aquele filme que te levou Tô de dolar, mas isso é jogo de amor E quando é só bonito, depois vira aquele filme que te levou E quando é só bonito, depois vira aquele filme que te levou Todo mundo acha assim de um modo geral Ter qualquer emprego, ter qualquer dinheiro, ter qualquer amor E sempre lá, 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 entre algumas exceções Dizem que compromisso leva todo o risco, carece a tensão E é o céu, o céu azul Não falta explicação, lembração E quem diz a luz no olhar Quer mais certo esconder emoções Talvez a verdade esteja ali Os beijos em aero, portos, rezas, e hospitais E muito mais que o país me adequou É sobre não calar o peito É sobre superar anseios Duvidar do que é direito Resistir às tentações A honra da luz do pão O sol é a caixão do novo Morte de amor Morte de amor E aí